Olá, continuo pedindo desculpas por conta da minha voz. Minha voz não melhorou. Algumas dizem para me incentivar que a voz está melhor. Mas enfim, eu acho que está dando para ouvir bem. Hoje nós vamos gravar os programas de julho. E a primeira cidade que eu quero falar é sobre Mérpola, que é uma sugestão do meu amigo Paulo Killer, que fica lá no Baixo Alentejo, ali no distrito de Beja. E essa cidade é muito interessante porque ela teve ocupação dos romanos, dos muçulmanos, foi importante na reconquista. E por que isso? Porque ela fica ali na... Era um importante porto fluvial do Rio Guadiana, que fazia divisa com Portugal e Espanha. Bom, e ela tem ruínas romanas, tem ruínas visigodas, tem ruínas muçulmanas. Então ela tem uma série de ruínas e pontos turísticos que são importantes para se visitar. E eu acho que é uma das poucas cidades que eu falei sobre o sul do país, sobre o Alentejo. Então eu acho que vale a pena visitar. Ela foi retomada pelos cristãos em 1238, pelo Sancho II. E uma pessoa conhecida que morou lá, que nasceu lá, foi o Antônio Raposo Savares, bandeirante brasileiro, que nasceu lá em Mértola. Então Mértola, eu sugiro como visita, para quem estiver no sul, ali, estiver no Alentejo, visitar, porque tem muitas ruínas interessantes de vários períodos que foram importantes no desenvolvimento do país. Bom, se você gostou desse vídeo, já sabe, sineta, mensagem e tudo mais. Tá bom? Muito obrigado.